Dayan Siebra, que está aqui com a gente hoje. Meu amigo! Que alegria! Muito bom ter você com a gente sempre, doutor! Tudo bom? O que a gente recebeu de mensagem, porque a gente só passou na sua última entrevista aqui sobre a história dos chás, e muita gente mandou as dúvidas, os famosos estão fazendo, os famosos estão fazendo, a Xuxa está fazendo, está todo mundo falando sobre isso. Esse negócio do chá ajuda no processo mesmo? Ajuda, ajuda sim. Um abraço para todos de casa, um abraço para a galera do YouTube, um abraço para vocês todos. Um abraço para o processo no YouTube, verdade. Graças a Deus as pessoas estão acompanhando muito esse trabalho nosso. Fala de saúde é bom, né, doutor? Saúde é bom. Agora olha só, as pessoas às vezes confundem chá, como chá não serve para nada, chá é besteira, isso é um problema muito grande inclusive na nossa área médica. O paciente chega no nosso consultório e diz, doutor, estou tomando um chá de hibisco. Ah, isso é besteira. Ele acha que é besteira, não é besteira. Chá é remédio. Olha, é remédio, olha o que ele falou agora. Então não é brincadeira não. Não é brincadeira. Tem contraindicação inclusive, o doutor vai explicar para a gente. Para começar, já para começar, gestante não deve tomar chá. Principalmente gestante. Mulheres gestantes, por exemplo, se você toma um chá de canela... Ah, vamos falar de canela, porque o Vlad acabou de perguntar da Bruna Marquezine que usa canela no chá no café. Canela é incrível. É um dos melhores chás que eu conheço na minha vida. Depois que eu comecei canela há 3 meses, de 12 em 12 horas na minha vida, finalmente meus gominhos do abdômen aparecem. Que beleza, para assarar agora no verão. Espera aí que eu vou sair com chá de canela aqui hoje. Como é que é? Eu quero saber essa. O que é que eu faço agora? Vai lá. A canela, para começar, ela adoça toda a minha bebida. É verdade. Então, se algum dia eu vou tomar café, eu não uso mais açúcar de nada. É com um pauzinho de canela. É isso. Ah, minha gente, vamos fazer gominho na barriga agora. Chá de canela. Tem cá para o verão. Chá de canela. Vazuca, bota canela. Canela. A canela, ela deve ser... É só assim? Como é que faz? É, na verdade, aqui a gente vai fazer de forma mais simples. Ilustrativa. É, ilustrativa. Mas o ideal é que você pegue 4 paus de canela. Tá. 4 pauzinhos de canela. Tá bom. Então, você vai colocar de molho na geladeira à noite. Em 1 litro d'água. À noite? À noite. Água fria mesmo? Água fria, na geladeira. Tá. E deixa a noite inteira para pegar os produtos químicos da canela. Tá. E durante o dia, você vai usar aquele líquido que pegou a canela e vai ferver. Aí você pode ferver. Pode ferver. Ah, então não é nada assim como eu estava fazendo. Não é para botar a canela na água quente. Não, não, não. Então a gente coloca na geladeira. Isso. Porque você extrai mais ainda a excesso da canela. Olha só essa novidade para mim, hein? Quanto de canela para quanto de água? 4 paus de canela. 4 paus de canela. 4 paus de canela. 4 paus com 1 litro d'água. E você toma 3 vezes ao dia, meia hora antes das refeições. Vamos lá. Presta muita atenção nisso. Olha, eu confesso que me surpreendi agora até com a forma de preparo. Você viu que a gente estava preparando aqui com água quente. É um chá gelado. Vamos fazer chá. É água quente. Não, vamos lá. Você vai poder aquecer sim, se você quiser, né? Isso, vai poder. Mas a forma de preparo é com água fria. Então, à noite, você vai pegar 1 litro de água, 4 paus de canela, colocar e pôr na geladeira. Isso. E vai bebendo durante o dia. E no outro dia, você pode esquentar ou tomar até gelado. Pode até tomar gelado, se quiser. Pode. Mas esquentando, você extrai mais as propriedades. Quanto tempo antes das refeições? Meia hora antes. Meia hora antes das refeições? Por quê? Porque ela inibe o apetite. Ah. Ela tem fibras. Ninguém sabe quando ela tem fibras. Manda suas perguntas, gente, no 11983692236. 11983692236. Isso. Deixa eu contar uma coisa para você. Isso aqui é desse jeito mesmo. A gente sabe que o doutor vem, obviamente, mas as dúvidas a gente vai tirando na hora. Então, as suas dúvidas são muito bem-vindas, porque a gente vai descobrindo as coisas e aprendendo. Agora, eu coloquei a canela aqui na água fervendo e já não era assim. Não era. Então, a gente está aprendendo junto com você de casa. Isso. Agora, pode fazer assim? Pode também. Pode também. Você pode, por exemplo, pegar a tua canela. Tá. E qual é o ideal? É ferver a água. Também é outra opção. Ferve a água e coloca quatro pauzinhos de canela e a água dentro e deixa ali dez minutos sob infusão. Tá. Tá bom. Num litro também. Isso. Mas na água gelada absorve melhor as propriedades. É isso? Você deixar a noite inteira na geladeira. A noite inteira na geladeira. Isso. Fica melhor. Perfeito. Então, Bruna Marquezine está de parabéns. Parabéns para ela. Ela está com um propieto lindo. E o óleo de coco no café antes disso? O óleo de coco no café. O óleo de coco é bom para tudo. É um dos melhores alimentos do mundo. É. O coco tem tudo o que você precisa. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial se usava coco intravenoso. Nossa. Isso é para quê? Para poder hidratar as pessoas que sofriam ferimentos de guerra. Perdiam sangue, não tinha soro, não tinha nada. O coco é maravilhoso. Agora, o problema é o café. Você não é fã do café, né? Eu não sou fã do café. O café aumenta a acidez do pão. Já puxou a minha orelha num grau. O que você não sabe? Mas um mês que ele está puxando a minha orelha. Um pouquinho sim não faz mal. Uma xiquinha. Porque o café, se você não consegue passar um dia sem tomar café, você já é viciado. Eu sou viciado. Então, se você não consegue acordar de manhã e dizer, não vou tomar meu café, você já está viciado. E o problema do café é o seguinte, que o café deixa de um corpo ácido. O corpo ácido eleva a chance de câncer, de diabetes, doenças crônicas. Ah, mas o café estimula. Estimula? Mas você tem outras formas de estimular. Como a canela, como o hibisco, como o gengibre. Todos são termogênicos. E vão deixar você mais... Mais doidão. Já que a gente começou a falar sobre a canela, nossos telespectadores já estão cheios de dúvidas. Então, vamos perguntar. Fabiana Teixeira. Bom dia, Fabi. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. Olha só, todo mundo realmente cheio de dúvidas. Porque todo mundo quer ficar trincado pro verão, né? Opa! E a pergunta da Patrícia de Cotia é, se a canela em pó tem o mesmo efeito da canela em pó? Ótimo. Excelente pergunta. Excelente pergunta da Patrícia. Patrícia, né? Isso. Obrigado, Patrícia. A canela em pó, Patrícia, eu aconselho pra você fazer o seguinte. Muita gente gosta da sobremesa depois do almoço. O que você faz? Pega uma rodela de abacaxi, polvilha a canela em pó e coloca num forninho. Não microondas, num forninho normal. E come a sobremesa. Vai ser bom por quê? Porque é termogênico e você não vai engordar com abacaxi e canela. Mas para o chá, eu não aconselho a canela em pó. Porque você pode comprar canela nem sempre verdadeira. Canela verdadeira, é muito importante salientar que o pauzinho dela tem várias dobrinhas. Tem várias dobrinhas como essa aqui. Tem várias dobrinhas. Tem canela falsa? Tem canela falsa. Só de brincadeira. Tem canela falsa. É verdade? Tem canela. Essa tem várias dobrinhas. Ela tem várias dobrinhas. Tem. A canela falsa, ela só tem uma ou não tem nenhuma. Então é muito importante você saber disso. Muito importante não comprar canela em qualquer buraco, em qualquer lugar. Não, tem que ser num local bem conceituado. Porque vai que a planta vem de um local que é plantado num arbusto, um entulho. Tá. Então tem que tomar cuidado. Tem que ser um bom fornecedor. Ainda sobre a canela em pó, eu te perguntei uma vez. Aí você me puxou a orelha com a história do café. Mas então eu vou mudar para o chá. O que eu faço, já falei para a Mari, eu mostrei até aqui da outra vez. Eu pego um pires com água. Aí eu molho no pires a xícara e na canela. Aí fica a canela em pó ficando na bordinha aqui. Aí você nem adoça, né, Zucca? Não. Nem precisa. Porque dá sabor. Eu coloco em volta aqui. Eu posso fazer isso com outro tipo de chá, porque eu gosto, por exemplo. Pode. Você pode misturar muita coisa, desde que o ideal é que tenha uma orientação médica. Ou você estude para isso, mas é uma orientação médica. O que eu faço, por exemplo, Zucca? Eu tomo todo dia, duas vezes por dia, o hibisco com canela. Misturo os dois. Eu adoço o hibisco com canela. E aí o que é que eu faço? Eu melhoro a minha gordura abdominal. Eu seco. Eu perco líquido. Líquido que a gente tem, às vezes, acumulado no corpo, porque o hibisco faz isso. E melhoro a minha taxa de açúcar no sangue, porque isso aqui é para diabético. Você que é diabético e está em casa, você precisa de canela e menos de insulina. Usando canela, você vai diminuir o seu uso de insulina. Olha que dica bacana. Vamos falar mais sobre isso. Tenho certeza que muita gente que tem diabetes vai querer saber mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar sobre o hibisco, que eu sei que a Mari tem muita informação a respeito do hibisco e vai poder tirar todas as dúvidas com o doutor aqui. Vamos fazer o seguinte. Manda suas perguntas no 119-8369-2236. Ele vai fazer um rápido intervalo para a gente receber as suas perguntas e a gente vai seguir com esse assunto importante. Chás e outras fórmulas para a gente ficar em forma para o verão. Todo mundo com gominho na barriga. Os famosos estão emagrecendo com chá. E a gente vai dividir essas dicas que eles têm com você. Até já. Melhor para você estar de volta falando de saúde, dietas dos famosos, a onda dos chás. E o doutor está explicando para a gente que há muitos chás que, se bem feitos, com a recomendação médica, podem ajudar demais a gente a perder peso e ter uma boa qualidade também. Não é só perder peso, né? Isso. Tem muita coisa. E já tem dúvida do telespectador. O telespectador já mandou por vídeo. Esse telespectador é rápido demais. Roda aí. Da Cristina. Vai lá. Oi, Cris. Abre o áudio dela. Com áudio é melhor. Com áudio. Daqui a pouquinho a gente recupera então. Ela vai tomar um chazinho e vai voltar a volta. A gente está conversando com o doutor Dayan Siebra. E ele está falando para a gente sobre as propriedades do chá. Olha, a Xuxa toma chá para emagrecer. A Giovanna Lancelotti. A Kelly Kik está trincada. Está com o abdômen trincado. Está linda, maravilhosa. Ela que é mamãe. Doutor Dayan Siebra tinha falado do chá de hibisco que é bom também, né doutor? Chá de hibisco é o queridinho hoje das mulheres que querem ficar mais bonitas. Por quê? O hibisco ele mexe no metabolismo do potássio e do sódio. Para ficar mais claro, o que acontece? As mulheres que incham, que ficam com retenção de líquido, elas têm muito sódio. E o hibisco ele troca o sódio para o potássio. Ah, é. Dá uma neutralizada. Então dá uma neutralizada e ele seca. Seca a água acumulada. Não só isso. Ele emagrece também. Então o hibisco... Ih, mas eu ouvi falar uma coisa do hibisco. Vai. Que dá gases. Eu ouvi dizer que dá gases. Exatamente. Tem gente que se queixa porque solta pouco, porque está cheio. Mas aí tem um segredo para isso. Segredo, vamos lá. Mistura o hibisco com hortelã. Ah, é? Porque o hortelã... Aí neutraliza? Neutraliza. Não só isso. O hortelã, além de neutralizar esses gases que você tem no intestino, ele melhora empachamento, melhora refluxo, né? Porque o refluxo também é um problema muito desagradável. É. Porque muita gente sofre de refluxo e melhora também gastrite. Então tudo que tem a ver com o sistema gastrointestinal, com a digestão, tem a ver com hortelã e com chá de boldro também. Boldro. Boldro, exatamente. Só que o hibisco, que dá gases, você pode neutralizar com isso. Tem pergunta sobre o hibisco com a Fabiana Teixeira. Fala, Fabi. Olha só, Zucca. A Simone de Mogi das Cruzes, ela pergunta... A filha dela está com 80 quilos. E ela pergunta... Ela tem 15 anos de idade. Se esses chás termogênicos, como o de hibisco, por exemplo, são recomendáveis para adolescente? Boa pergunta. Perfeita pergunta. Excelente pergunta. Primeira coisa, eu aconselho que ela leve a filha dela ao médico. As pessoas acham que é só sair tomando, não é assim. Primeiro, chá de hibisco, você tem que ter muito cuidado em mulheres em fases reprodutivas, ou seja, que queiram engravidar. Não deve ser o caso dela. Porém, também ter cuidado com mulheres que estão tomando anticoncepcional. Ah, é? Por quê? Porque o hibisco, ele interfere na ação do anticoncepcional. Então, o anticoncepcional... Olha, gente, que informação importante essa. Eu já tinha ouvido dizer que é abortivo, de fato. Agora, interferir na ação anticoncepcional pode não fazer efeito anticoncepcional? Não pode não fazer efeito, e a mulher engravidar pode fazer efeito. Por causa do chá. Por causa do chá. Olha que loucura. Então, não é tão simples assim. Outra coisa, uma pessoa com hipertensão não pode usar hibisco. Como também pacientes em uso de quimioterapia... Não pode também. Então, tem algumas contraindicações. Porém, se ela não está incluída em nenhuma dessas contraindicações, pode sim desde que com cuidado, com orientação médica. Então, adolescente pode desde que com orientação médica. Crianças também. Criança não. Criança não. Criança não. A partir de qual idade, então? A partir de 15 anos. Exatamente a idade da filha dela. Perfeito. 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 Você ia falar... Ah, e a dosagem? Vamos falar sobre dosagem que é importante. Dosagem. O Betão está me perguntando aqui porque está querendo tomar chá de hibisco, né Betão? Não vai encher a cara com chá de hibisco. E também a forma como fazer, né? Que o doutor Dayan tinha falado de um chá gelado aqui no início, que era o chá de canela. Esse chá, a dosagem, como o Zucca perguntou, e a forma de fazer, doutor? Isso. O chá de hibisco, por exemplo, é uma colher de sopa. Você faz uma colher de sopa. Atenção, atenção. Uma colher de sopa com um litro d'água. Uma colher de sopa com um litro d'água. Uma colher de sopa com um litro d'água. Como você faz? Você ferve a água. Isso aqui serve como rotina para todos os chás. Tá. Você ferve a água numa panela que não seja de alumínio, certo? Porque o alumínio é metal pesado e vai para o teu organismo, certo? Então ferve numa panela de vidro ou uma panela de inox. Aham. Então quando estiver fervendo, as primeiras bolinhas subindo, você desliga o fogo. Desliga. E coloca uma colher de hibisco em outro recipiente e joga água dentro. E deixa ali em infusão em torno entre 3 a 10 minutos. Depois bebe. Ah, mas eu não gosto de tomar sem açúcar. Bota o pau de canela. Canela para dar um saborzinho. É. Ah, eu não gosto. Todo jeito. Então usa uma colherinha de chá de açúcar mascavo ou açúcar de coco. Pronto. Mas não usa adoçante. Então... E o diabético? Se o diabético não quiser tomar sem açúcar, esse sim tem que usar adoçante. De preferência sucralose. Agora... E a hortelã também, né? A hortelã também, a mesma forma. Qual é a quantidade de hortelã? A hortelã também é uma colher de sopa por dia. Uma a duas por dia você pode usar. E como você sugeriu, dá para misturar os dois. Dá para misturar os dois sim. Uma colher de hortelã e uma colher de hibisco. Eu tenho uma dúvida que na verdade vai ajudar muito quem mora no sul, que adora tomar o chimarrão. Como beber o chá? Bebe ele quente? Você acabou de explicar agora que deixa em fusão, deixa ali alguns minutinhos. Perfeito. Espera esfriar um pouquinho o chá. É o ideal? Ou toma ele bem quente? Não. O ideal é que você deixe em fusão, espere entre 3 a 10 minutos e comece a tomar. Até para poder a água pegar todas as propriedades do chá. Quente, mas não fervendo, né? Quente, mas não fervendo. Perfeito. Tem muita pergunta aqui e o pessoal está querendo saber do chá de boldo. Chá de boldo. Vamos lá. Você começou a falar. O chá de boldo, a especialidade do chá de boldo é a digestão. Emparchamento. Segunda-feira, hein? Comeu aquela coxinha ontem, aquele churrasquinho, né? Isso. As pessoas costumam fazer o final de semana da porcaria, que é um problema. Você não tem que fazer dieta de segunda a sexta e sexta-feira liberar. Ah, não? Não. Porque aí é muita coisa. Agora que você me fala isso? É muita coisa. Então, libera o domingo uma parte. A gente não me avisou isso na sexta. Na sexta. Uma parte do domingo, então, há pessoas que bebem demais, esteatose hepática, então, não conseguem fazer a digestão dos alimentos. Então, o chá de boldo é excelente para essas pessoas. No outro dia, no domingo, tomar um chá de boldo é excelente, sim. Para a ressaca, principalmente para o gordinho, o barrigudinho, que está com gordura também no fígado. Dá aquela limpada, né? Para a bebida é bom. Muitas pessoas falam, ah, para curar a ressaca, o boldo é bom. É bom, mas não é só pelo boldo, é porque a ressaca é curada com água. As pessoas estão falando aqui se o boldo pode ser tomado de manhã quando acorda como primeiro chá. Eu não aconselho. Ah, mas ele já falou do limão aqui. É água de limão. Eu não aconselho. Pela manhã, se você tiver de tomar algum chá, eu particularmente, de manhã, eu preciso de um chá que me dê energia. Ah, eu também. Eu também. Para trabalhar. Então, eu aconselho o chá verde. Chá verde. Chá verde. Troca o café pelo chá verde. Pronto. Ou então, em segunda opção... E a água com limão também. A água com limão é básico. As pessoas têm que trocar toda a água da sua vida por água com limão. É mesmo? É. Passar o dia inteiro tomando água com limão. Prepara na geladeira, deixa lá água com limão e vai tomando. Nós temos um vídeo no YouTube mostrando passo a passo sobre essas águas. Tem pergunta? Vamos ver o vídeo? Vai lá sobre isso. Vai lá. Não, no YouTube. Ah, tá no YouTube. Então roda. Vai. Ah, não. É a dúvida da pergunta. Aí eles falam que o chá verde resolve. Resolve mesmo? Ou qual o chá que você me recomenda? É a pergunta justamente sobre o chá verde. É isso aí. É a pergunta do chá verde. E o vídeo da água com limão está no YouTube. Sobre o chá verde. Mas ela perguntou sobre... Ah, para ficar com a barriga seca. Trincar. Mais ou menos. Não vai ter tanto esse efeito como o hibisco. Quais são as propriedades então do chá verde, doutor? Tudo que é verde é detox. Ah, então como o Bodo que você acabou de falar agora. O chá verde é ótimo para prevenir câncer de mama intestinal. O chá verde. Ele emagrece, ele é diurético e ele dá energia. Então ele é um grande substituto para o café mais saudável. Um grande substituto do café mais saudável. Mas dizer que o chá verde vai secar e deixar a tua barriga... Não. Aliás... Qual é aquele que mais seca? Qual é aquele que mais... O que mais seca é a associação do hibisco com a canela. E o que o gengibre está fazendo aqui no meio entre o hibisco e a canela, doutor? O gengibre também é termogênico. Então tudo que é termogênico aumenta o metabolismo e faz você queimar mais calorias mais facilmente. Sem contar que o gengibre também é um poderoso, um dos melhores anti-inflamatórios naturais. Espera aí, porque tem pergunta sobre o gengibre como o nosso telespectador. A Fabi recebeu, não é isso, Fabi? Fala. Isso mesmo, Zucca. É justamente sobre o gengibre e a Raquel pergunta. Ela tem pressão alta. Raquel. Tudo bem tomar o chá de gengibre ou tem alguma outra indicação? Não. O doutor já respondeu. Gostei disso, doutor. Já responde já para a gente não ter dúvida. Infelizmente, não pode. Quem tem pressão alta não pode de gengibre, infelizmente. Então, Raquel, e agora? Qual que é recomendável para a Raquel? Para a Raquel que quer emagrecer... E ela tem pressão alta. Para a Raquel que quer emagrecer, vou te dizer uma coisa, Raquel. A melhor coisa que você tem que fazer é estudar a tua tireoide. Certo? Para você que está gordo e não sabe o que deve fazer, primeira coisa, olha a tua temperatura na axila todo dia de manhã ao acordar. É mesmo? É melhor do que qualquer exame de tireoide. Melhor do que TSH, T3, T4... Sério? É o que mais funciona. E qual é a temperatura? Você pega o termômetro e olha todo dia de manhã, acorda por 10 minutos antes de levantar da cama. E anota 5 dias. Depois você faz a média e divide por 5. Tá. A tua temperatura axilar média tem que dar maior que 36,5. Se deu menor que 36,5, você está frio ou fria. Você está com hipotireoidismo subclínico. Tem, mas não dá nos exames. Meu Deus! Então, você todo dia de manhã, deitado ainda, média temperatura, durante 5 dias, depois você pega aquela temperatura, divide por 5, a soma daquelas temperaturas divide por 5, você vai encontrar a média. Perfeito. E aí tem que dar... 36,5 acima. 36,5 acima. Abaixo tem que procurar um médico. Procurar um médico. Perfeito. Adorei. Então, melhor do que estar tomando chá. E aí você já pode começar a tomar iodo, mas sobre orientação médica. Sobre orientação médica. Então, banho quente, por exemplo, engorda, Zucar. Banho quente, ah, não! Para, Doutor, não faz isso! Gente, doutor Daiane Siebra, eu estou de queixo caído hoje com o doutor. Como assim? Por que? A tireoide, para poder... A glândula que queima calorias, ela precisa de uma coisa chamada iodo. Iodo que forma o hormônio tireoideano. Perfeito. Só que quando você toma um banho com água morna, nossas águas geralmente vêm com flúor e cloro. E o flúor e cloro saem em forma de vapor e você inala. E o flúor e cloro entram no teu organismo, compete com o iodo e não deixa o hormônio tireoideano ser formado. Se você está brincando, então você toma banho quente prejudica quem está querendo emagrecer. Vai ter que tomar banho frio ou morninho? Dá uma quebradinha na água. O ideal é que você dê uma quebradinha, que você alterne. Principalmente, outra dica para emagrecer. Vai lá! Vamos lá! Está ligando a televisão agora, fica de olho. A gente está dando muitas dicas para você emagrecer e ficar zerado para o verão. Vai lá! Você sabe o que a esposa do David Beckham, aquele jogador... Opa! Vitória Beckham. Vitória Beckham. Ele emagrece com banho com choque térmico. O que é isso? Está nas redes sociais. Fala aí, como é? Eu faço isso também. O que você faz? Você acorda de manhã, toma um banhozinho morno e imediatamente bota água gelada. Isso dá um choque. E não fica resfriado, não? Não, não. Isso o que? Na hora que você terminou o banho? Você terminou o banho ou não? Terminou o banho, água gelada. Antes de sair do chuveiro. Isso dá um reset em todo o teu cérebro. Isso faz você ter um... É como se você tivesse um susto. Teu coração acelera. Sabe o que eu adoro isso? E dá aquela circulada. Você sente que a circulação ali melhora, né? Na hora. Quando a gente era criança, não sei vocês, meu pai dizia... Ah, é? Banho gelado para despertar. Banho gelado. Eu que era alérgica, então, hein mãe? Como eu tomei banho gelado? Você faz isso. Faço isso. Emagrece, melhora a depressão, melhora a energia, você fica mais... Verdade. Você sai ligadaço. Ligadaço. Mesmo no inverno? Nos meus eventos que eu faço, eventos presenciais, eu tomo banho morno e eu encho uma banheira de sacos de gelo. E eu mergulho lá. Nossa. Agora eu saio... Que coragem, doutor. Eu saio igual um Power Ranger. Mas eu não... Depois toma a canela, ninguém segura o doutor banho. Agora esse eu só faço nos meus eventos. Eu não faço todo dia, porque a logística não é fácil. Adorei. A gente não vai mostrar, tá? A gente não vai mostrar porque a gente não combinou isso, cara. Mas a esposa dele tá aqui. Ele tem essa energia toda, né? Tem. É Power Ranger. Meu Deus do céu, tem, né? É? É um Power Ranger. O cara é impressionante, né? Olha lá. Pronto. Um beijo. Seja muito bem-vinda. Sensacional. Vamos pro chá. Vamos voltar pro chá. O que mais? Tem um guaco aqui. Chá de guaco. É um chá específico pra quem tem doenças reumatológicas. Artrite, artrose, tendinite. Não só esse. Ótimo. Mas eu gostaria de citar um também que tá muito famoso, principalmente no Nordeste. É o chá de canela de velho. Pouca gente conhece. Canela de velho? O que que é isso? Canela de velho é uma planta, é um chá que serve pra quem tem um problema chamado fibromialgia. Fibromialgia. Muita gente tem. Tem. Especialmente as mulheres. Especialmente as mulheres. Por quê? Porque as mulheres são seres mais emotivos, mais emocionais. Então, a fibromialgia é uma doença que ela, 75% dos casos, tem um cunho emocional. Se você tá em casa agora e tem fibromialgia, pensa. Sofre com dores fortes. É. Você tem alguma coisa emocional pra você resolver. Um angústio, uma depressão. Interessante isso. Tá dormindo mal. Então, a maior parte das fibromialgias que eu atendo no meu consultório, eu curo com melatonina, um suplemento pra dormir à noite. É mesmo? É. Melatonina. E o paliativo é um chazinho de canela de velho. Canela de velho. E guaco. Maravilha. Tá, como é que faz esse chá e qual a quantidade? Vamos lá. Quantidade de chá. A maior parte desses chás... Então, esse especialmente pra quem tem problema de artrite, artrose, tendinite. Vai lá. Isso. Um litro de água pra duas colheres de sopa de folha de guaco. Duas colheres de sopa. Um litro de água. E pode tomar esse um litro durante o dia? Durante. Todos os chás, a maior parte deles vão ser durante o dia. Não guarda chá pro outro dia. Outra coisa importante também. Consome no mesmo dia. É. Tem gente que guarda uma garrafa. Gente, tem gente que pega uma garrafa de refrigerante, de plástico e guarda e toma a semana inteira. E o pior, tem gente tomando chá pra emagrecer sem tomar água. Isso é outra coisa importante. Fica tomando chá de hibisco o dia inteiro, desidrata... Não pode. E aí complica. Não pode. Tem que misturar com água. Tomar água é uma coisa, chá é outra. Então, pior ainda. Eu conheço gente que toma refrigerante o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Troca por água. Fabiana Teixeira tem mais perguntas. Vai lá, Fabi. Tem sim. Pergunta de uma telespectadora aqui de São Paulo. Ela pergunta se quem toma leite, ele acaba inibindo o efeito dos chás? Ou pode tomar chá e também leite? Olha... Tem gente que mistura até chamate com leite. Isso é muito comum. Isso. O leite... Eu vou... O leite, se ele não for o leite de vaca, aquela vaca do sertão, do velhinho que tira do seu Antônio lá do sertão, ele deve ser proibido. O leite de caixa de supermercado é um veneno. Olha aí, Franciele. O leite que você tira da vaca do seu João, você bota fora da geladeira, ele passa no máximo três horas e ele fica ruim. É. Mas o leite de caixa, não. Ele fica na gôndola do supermercado seis meses. Então, o que você acha em casa que tem naquele leite para poder ser conservado esse tempo todo? As vacas de hoje, elas deixaram de produzir quatro a cinco litros de leite por dia para produzirem cinquenta. Então, nós estamos tomando leite de vacas com hormônio. Leite de vaca, inclusive, prenha. Então, não é a questão da combinação com o chão. Não. O leite é ruim, mas o leite e o café, os dois, dificultam a absorção de muita coisa. O café, eu aprendi com ele. O leite, eu já tinha cortado a alimentação, você sabe disso, mas o café é um problema, vai ser difícil também. Aliás, como a gente aprende com ele, né, Dr. Dayan Siebra? Muito obrigado. Nossos telespectadores estão pedindo para você voltar para falar sobre o jejum intermitente, que é outra moda entre os famosos. Pode ser? Claro que sim. Obrigado. Valeu, viu? Obrigado, viu? Muito bom.